EXPERIÊNCIA! Eu sei que muitos de vocês estão aqui só pra ver o vídeo de experiência, que já virou um marco nesse canal. E uma experiência que vocês gostam muito é a de jogar bolinha quentinha nas coisinhas. Vocês se amarram de ver o que acontece quando você pega aquela bola de metal incandescente e joga em alguma coisa e vê o que acontece. Então vamos juntos nessa jornada pra mais um vídeo incrível de experiências aqui. e ver o que essa bola metálica incandescente vai fazer com coisas como, ó... Orbeez, slime, boneco Armstrong, que até agora não teve aquela bola contra o boneco Armstrong. Então vamos juntos nessa jornada? Você já fez sua parte? Você já se inscreveu no canal? Já clicou aqui embaixo em inscreva-se? Já deixou seu like? Deixa seu like pela Bruna, que tá aqui agora cobrindo o Bruno, né amor? É eu! Fala aí um oi pras pessoas! Oi pessoal! Eu tô de lapela e a minha voz fica mais fina. Fica... é lapela, gente, que faz ela ficar com voz assim, tá? Então, peraí, que eu vou imitar o Bruno ou eu vou falar desse jeito? Não? Tá, não sei não. Isso não podia ser dubladora. Podia sim. Podia, de uma criança de dois anos. Já se inscreveu? Já deixou o like? Vamos começar. Vamos começar hoje com cubos de açúcar. O que acontece? Porque é engraçado isso, né? Você pensa, quando você ferve a Coca-Cola, o que sobra é açúcar. Como é que ferve o açúcar? Vira cocada. Esse foi um comentário digno de Bruno. Foi! Como assim vira cocada, mulher? Porque açúcar com coco vira cocada. É o Bruno! O Bruno encarnou aqui! Meu Deus do céu! Vamos ver o que acontece, vamos lá. Será que vai derreter o açúcar? E o açúcar vai evaporar? Vamos descobrir juntos? Vambora? Na tela pra gente. Pega fogo! Pega fogo! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Gente, tá virando uma gosma preta. Por quê? Isso não faz a menor... Gente, se o açúcar é branco, por que que ferve e fica preto? Vamos ver até onde vai essa gosma preta aí. Tá virando Venom. Ó, ó. E quem diria, né, que o açúcar derretido ia virar coca-cola? Processo inverso. A coca-cola derretida virou açúcar e o açúcar derretido vira coca-cola. É uma ligação direta, olha lá. Mas o escuro é da bola. Ai, ficou meio nojento, né? Ficou parecendo uma lava vulcânica nojenta. Por que que o prato não tá quebrando? Que prato é esse que aguenta uma bola de fogo? O meu estoura tudo no micro-ondas. Pois é, os pratos que a gente compra no mercado quebra qualquer coisa que aconteça. Tipo, eu boto no micro-ondas, boto uma água gelada em cima... Explode. Hoje em dia os pratos tão assim, cara. Tu não pode jogar um urânio enriquecido nele que ele já... Já fica louco. Nem dá pra fazer experiência em casa. Não dá, não dá. Não dá pra fazer mais nada com prato hoje em dia, cara. Minha avó que era assim, a minha avó gostava de contar as histórias sobre móveis. Toda vez que eu tinha que comprar qualquer móvel, uma cadeira, né, um guarda-roupa e tal, tinha um discurso da minha vovó. Que a vovó vinha e falava... Ah, é que no meu tempo os móveis duravam... duravam anos. Comprei um guarda-roupas de... de enxuval, tô até hoje usando. Fala, vó, mas no seu tempo eles usavam árvores pra construir os móveis. Hoje em dia não, vó. Hoje em dia é mais difícil. Aí ela não entendia porque quebravam os móveis, entendeu? Tadinha da vovó. Linda, te amo, vó. Vamo ver agora um carrinho. Car... Que sacanagem com carrinho, mano. Coitado do carrinho. Pera aí, deixa eu retocar minha make. Achei até que deu um brilho a mais. É preciso, né, amor, pra eu ficar aqui, ó... no grau. Conhece essa gíria jovem agora? Lacradora. Tem gírias jovens novas agora, que é assim, no grau. E também tem o PPRT. Quando alguém te mandar PPRT no WhatsApp, é papo reto. E no grau? Onde que eu coloco? No grau é quando tu tá no grau. Será que é bêbado? Não. Pode ser também, mas não necessariamente. Você só tá no grau. Aí você pergunta pra mim, tudo bem? Tu fala no grau. Incrível. Vamo ver o carrinho. Caraca, do nada vira uma chama, né? Era gasolina. É, era gasolina. Boa, Vi. Aí, ó, nosso roteirista fazendo piada na ausência do Bruno. Gostei. Era gasolina do carro. E mais uma vez o prato da Tramontina de ácido sulfúrico. Como é que não derrete o prato? Como é que não acontece nada com o prato? É o quê? É da sua avó esse prato. É da minha avó esse prato, eu tenho certeza. Da época do enxoval dela. Tá, é só um carro pegando fuga. É só isso que a gente tá vendo mesmo. Nem deu tempo, tadinho, do carro. Aê! Não era da minha avó o prato! Finalmente a ordem está restabelecida no mundo. Gente, as coisas tem que quebrar com a bola dessa, mano. Eu acho que o negócio é o seguinte. Quando você for preparar qualquer coisa, você coloca o prato, açúcar e daí tá protegido. Boa, amor. É isso aí. Isso protege da explosão do prato. Sim. O plástico você vê que não protege. Verdade. E o Orbeez num copo? Será que vai estourar o copo? Será que vai derreter todos os Orbeez? E aí? Que que tu aposta, amor? Explode tudo. Tudo? Vai virar uma bomba atômica. Vamos ver. Ah é, tem que ver que isso aí acontece, né? O Orbeez quando esquenta, ele grita. É, o Orbeez, pra vocês não sabem, ele tem vida. Quando ele entra em contato com o calor, ele grita. Olha só. Ui, os pais dão Orbeez para as crianças? Não, dão Orbeez para as crianças. Olha aí. Ai, que assustador. Solta logo, diabo! Foi. Gente, não parece um grito de uma plateia? Uma multidão. Olha essa galera descendo a montanha russa. Descendo a montanha russa. Olha aí, olha aí. Vai estourar ou não vai? Ai, os Orbes estão... Eles estão resistindo, cara. E o copo também. E esse copo? Esse copo é da minha avó. Olha. Tá fervendo os Orbes. Virou o vulcão de Orbes. Virou o vulcão de Orbes. Jesus amado. E agora? Caraca... Que copo é esse, mano? Tem que usar o vidro desse copo pra fazer vidro de carro. Pra fazer vidro de casa. Não explodiu mesmo. Não explodiu, amor. Resistiu. E resistiu bem. E a prensa hidráulica? Que que acontece se a gente colocar uma bola incandescente numa prensa hidráulica? Vamos descobrir? Caraca, tá muito pelando essa... Meu Deus do céu. Vamos lá. Olha! Ela descascou e virou um ovo. O que aconteceu aqui? Ela descascou, perdeu a capa e virou um ovo. Oh! Que? Virou sabonete. É assim que é feito sabonete. Tô chocado? Eu estou chocado? Virou uma pedra daí. Virou uma pedra daí. E só faltam dois. O slime e o boneco Armstrong. Vamos começar pelo slime e a gente termina com aquele bonecão. O boneco Armstrong é aquele que estica ao infinito, né, gente? Vamos lá. Vamos pro slime. E é no copo também, hein. Vai explodir o copo ou não vai? Não, vai explodir slime. Ih, o slime peida. Por que que o slime peida? O Orbis grita e o slime peida? Olha. Vai explodir. Vai explodir. O slime segura a onda, hein. Parece que o Bruno voltou. Parece um vespeiro. Caraca, é verdade, amor. Agora virou o som de um vespeiro, ó. Troca por um vespeiro. Olha, impressionante. O slime não tá fervendo, né? Ele tá, tipo, se solidificando a parte queimada e o negócio tá descendo. Agora tá começando a ferver. Agora tá fervendo. Opa, agora virou um vulcão. Que saudável deve ser essa fumaça, né? Deve ser saudável pro pulmão. Virou um show do Haikais isso aqui. É só olhar igualzinho o show do Haikais. E não vai acontecer nada? É só isso mesmo. Virou um fumante. E adeus. Parece um alien nascendo. Parece. Cruzes. Ó, vou te falar que o Orbs e o Slime me surpreenderam, viu? Resistentes. Bacana. E chegamos ao nosso último item. O nosso boneco Armstrong. Tá aqui o boneco Armstrong pronto pra passar por essa experiência. A gente já sabe que vai ser nojento, porque esse boneco é nojento por dentro. Como a gente já viu várias vezes. Então, vamo lá. Já se inscreveu? Já deixou o like? Já se tornou um membro da Netolab. É só clicar em seja membro aqui embaixo. Já? Então vambora. Caraca, mano. Encostou. Esse troço é feito de quê? De pólvora? Ele encosta e... Meu Deus! Mano, é muito fogo. Muito fogo. Ui! Mano, esse boneco é muito esquisito, cara. Do que que ele é feito, velho? Olha isso! Não tá legal, não. Ele tá... Ele tá explodindo aos poucos. Cara, que boneco bizarro, mano. Sério, eu tenho medo desse boneco. Eu nunca darei isso pro meu filho. Horrível! Muito horrível! Mais uma fumaça que deve ser muito saudável também de respirar. Olha lá, ele é feito de gosma. Esse boneco, ele é feito de gosma. Ele é muito nojentão. E é isso. Essas foram as experiências com a Boda de Fogo. Então se inscreve aqui embaixo. Deixa seu like. Vai ver outro vídeo aqui do canal pra dar risada, pra se divertir. Pra aliviar seu dia. Pra você se sentir melhor e mais completo. E não esquece de se tornar um membro da Netolab aqui embaixo. Se inscrever e deixar o like. Beijo. Tchaaau!